Vemos Cruzeiro e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro pelo Brasileirão Feminino aí de futebol, galera. Um baita jogo bem disputado, primeiro clássico, né, na elite do futebol brasileiro feminino aí entre Cruzeiro e Galo, Raposa e o Galo aí, Galo e Cruzeiro, 2x1 Atlético Mineiro levou a melhor aí. Vou passar no detalhe aqui as escalações dos gols pra vocês, lembrando, galera, que temos live aqui todo dia, então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o likezão que fortalece demais nossa live aqui, beleza? Muito obrigado aí pela presença de todos aí. Sem mais delongas, o Cruzeiro, cabuloso, as cabulosas vieram com Rubi, Gabi Arcanjo, Ângela, Nini, Isabela Queiroz, autora do gol do Cruzeiro, Robinha, Mariana Neiva, Rafa Andrade, Karen, Vanessinha e Mariana Santos. O Atlético Mineiro vem com Raíssa, Leide, Carol Arcanjo, autora dos dois gols, Bruna Cotrim, Bárbara Santos, Carol Bermudes, Daiane, Luciana Gomes, Katiele, Yara e Soraya, autora do outro gol, galera. 2x1 Galo aí, como eu disse, né. E vamos lá para os gols, galera. Bem no começo do primeiro tempo, o Atlético Mineiro abriu o placar aí, depois fez 2x0 e o Cruzeiro diminuiu, mas não conseguiu o empate aí, galera. Aos 8 minutos do primeiro tempo, gol do Atlético, gol de Carol Arcanjo, escanteio cobrado, Cotrim Cabeceia sozinha para o meio da área e Carol Arcanjo dá um sem pulo de direita para o gol. A goleira só olhou, 1x0, 8 minutos do primeiro tempo aí, galera. E aos, deixa eu ver, aos 38 do primeiro tempo ainda, gol do Atlético, gol de Soraya, camisa 11, bate pênalti no canto esquerdo, quase no meio do gol, rasteiro, a goleira fica apenas olhando. 2x0 aí, galera, Galo abriu vantagem. Mas aos 44 do primeiro tempo ainda, gol do Cruzeiro, gol de Isabela Queiroz, lançamento na área, a goleira raiz saiu, mas se atrapalhou toda. Tentou agarrar a bola, mas soltou na área. Depois de muita disputa e confusão, Isabela pega a sobra de dentro da área e chuta rasteiro de direita para o gol. Enfim, 2x1 aí, brasileirão aí, feminino aí, né, galera? Elite aí das meninas aí. Vamos prestigiar aí, né, galera? Por isso que eu tô fazendo as lives aqui. E de momento, Campeonato Brasileiro Feminino 2022. Ferroviária em primeiro, 13 pontos. Palmeiras em segundo, 13 pontos. Inter em terceiro, 12 pontos. E Corinthians em quarto, 11 pontos. Galera, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho com todas as notificações. Tamo junto. Amanhã voltamos com mais lives para vocês.